Fala galera, aqui quem? Fala vagabestrana, mais um vídeo pra vocês galera No vídeo de hoje o clima está um pouco desanimado aqui pra mim Não é por causa do canal ou alguma coisa assim, é porque eu estou tendo algum problema no meu computador Que está me atrapalhando demais, eu estou gravando com o celular nesse momento, então se ficar o áudio meio ruim Eu sei lá, vou tentar editar ele depois, mas se ele ficar ruim é por causa disso, tá? E outra coisa, esse problema que eu estou tendo é o seguinte, eu não consigo usar meu microfone Não é problema físico do microfone, porque eu já testei ele em outro computador, ele funcionou E vocês podem ver que ao longo da gameplay, afinal está passando duas partidas de 3x3, não é solo standard É só standard normal, porque eu nem tenho ranking nesse modo, então essas duas partidas, peguei ranking baixo Então ficou um pouco estranho essas partidas Mas enfim, vocês podem perceber que o áudio dá uma travadinha Porque eu estou tendo um problema com o meu microfone Em específico o microfone, o áudio não é tanto do fone Meu microfone fica mutando sozinho E é o seguinte, não é problema no microfone, como eu já falei, já testei Eu já desinstalei, ontem, domingo, eu fiquei o dia inteiro fazendo isso quando eu voltei de viagem Já estava dando alguns probleminhas, quinta-feira parecido Meu microfone ficava mutando sozinho Mas não era tão rápido como agora, por exemplo Agora eu falo 5 minutos assim, ele muta Não é nem 5 minutos, é tipo 40 segundos, ele muta E o único jeito para eu desmutar é ir lá no painel, lá de som, desmutar Depois ele muta de novo e não tem como, entendeu? Não tem como eu gravar com o meu microfone Por isso que eu estou gravando com o celular E eu já desinstalei, instalei driver de áudio Todas as versões, umas 37 vezes Eu já fiz um monte de coisa E a única coisa que eu não fiz foi formatar o PC Matar o Windows Porque pode ser que seja um erro do Windows Um vírus talvez no Windows Pode ser Se alguém já passou por isso, ou está passando, sei lá E sabe como resolver Esse problema é muito ruim Tipo, muito ruim mesmo Eu estou com medo Se não for, se eu formatar, vou formatar a Alemanha, eu acho Se não for esse erro Provavelmente vai ser algum problema no hardware, né? Na placa mãe, na placa de som ali Então eu vou ter que trocar E vai ser uma merda Porque se for erro do hardware Placa mãe, placa de som Vai ser fudido Porque o dinheiro está ruim ultimamente Então, mano, é sério Estou muito triste Tomara que seja um erro do Windows Eu vou formatar o meu computador amanhã Não quero nem saber Porque eu já fiz tudo, sério Já fiz tudo mesmo E não deu certo Nada deu certo Então, ontem eu devia estudar Para a prova que eu tenho hoje Estou fodido na prova Tentei consertar e não deu E amanhã eu vou formatar Então, é sério Foi mal aí pelo áudio Eu senti um pouco ruim Porque quando eu estou falando Está pelo celular E, cara, eu estou bem triste com isso Tomara que não seja um erro do hardware Então é isso, mano Bom, enfim Chega de ter lamentação No último vídeo de papo reto Porque não teve papo reto semana passada Então foi mal O cara comentou para falar das merdas Que eu fiz na infância Ou que eu ainda faço, né? Bom, para ser bem sincero Cara, como eu já falei Eu sou muito padrão Mas eu sou muito padrão Eu nunca fui um cara Que fez muita merda Mas nunca fui super santo Por exemplo Teve uma coisa Que eu nunca me esqueci Que foi quando eu fui Com meus amigos A gente foi numa cidade Aqui pertinho Uma cidade bem pequenininha E foi num domingo, né? E a cidade Toda cidade tem uma igreja E uma praça Isso é fato Toda cidade tem uma igreja E uma praça na frente E o problema é que essa praça Não era Essa igreja, na verdade Ela não era alinhada com o chão Digamos, ela era plana Ela tinha escada, entendeu? Ela tinha uma escada bem grande E a igreja era lá em cima Não é que ela não é plana Mas ela é alta, digamos assim E ela estava em construção Estava em reforma, na verdade E nessa escada Tinha uma corda E nessa corda Tinha um carrinho preso Essa corda Que os Os caras que trabalhavam na obra Enfim, os pedreiros Eles usavam ela Pra trabalho, sabe? Pra transportar ferramenta Esse tipo de coisa E era num domingo E esse carrinho Estava preso à corda Estava atrelado ali E a gente foi lá na igreja A gente deu uma olhada lá E daí um amigo meu Teve uma brilhante ideia Ah, vamos desengatar O carrinho da corda Aí, vamos, vamos Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece Acho que eu tinha uns 12 anos Ele tinha uns 13 Pra ter essa idade A gente era bem retardado mesmo Aí Aí a gente desengatou Aí o carrinho desceu, mano Mas não foi Ele não desceu Tipo Lentida Não, ele despencou, cara Ele despencou da escada E lá embaixo da escada Tinha a rua E era bem no centro da cidade Tinha a rua E, mano, ele foi com tudo E o carrinho quebrou lá no meio da rua E fez um estrondo, cara Fez um barulho muito grande E, tipo, a gente se olhou assim Era domingo Então a cidade tava um pouco vazia A gente se olhou assim Fudeu A gente pegou e correu pro mato Que tinha do lado E a gente começou a olhar ali Ninguém apareceu ali perto A gente pegou e vazou, sabe A gente tava Sabe quando dá aquele medo assim Na hora Aquela sensação de De Fez uma cagada E esse carrinho Provavelmente ele era usado Provavelmente não Ele era usado Pra transportar algumas ferramentas Dos carros da obra E a gente pegou Desengatou Que nem sabia A gente quebrou o carrinho Literalmente E foi muita cagada Foi Foi tipo A gente começou a dar risada depois Mas a gente sabe Que a gente fez merda Tá ligado E, bom Fora isso As merda da escola Já falei É, questão de escola Que eu já falei Muita coisa E merda assim Eu sei que teve uma vez Que Essa é feia Que eu briguei Com meu pai Isso foi Muito antigamente Muito, muito Acho que eu tinha uns Seis, sete anos Porque ele tinha Um carro bem Bem antigo mesmo E E eu peguei E risquei o carro dele Assim Eu risquei com a chave Sério Nossa Se eu fosse meu pai Eu teria me dado Uma surra também E cara Quando meu pai Viu aqui Não deu outra Porque eu não só risquei O carro Eu escrevi meu nome No carro Tipo Meu nome é Guilherme Eu escrevi Gui com o carro Com a chave Com a chave do carro No carro Eu tinha um amigo meu E eu também andava muito Eu tinha um amigo meu Ele ainda é assim Na verdade Ele é muito pilantrão Ele ainda é bem pilantrão Ele gosta de fazer Umas malandragem E eu era bem amigo dele Só que eu não era muito De fazer esse tipo de coisa Mas eu andava bastante com ele Então Tudo que ele fazia Eu geralmente fazia junto E ele fazia muita coisa errada Muita coisa errada Eu fazia também Mas eu me sentia mal por isso Então Não sei se pode considerar Isso alguma coisa Merda que eu fiz Mas fora isso Acho que foi mais ou menos isso Aquela vez que eu Que ele esqueci o carro Do meu pai Mano do céu Nossa Só de pensar Começa a me doer aqui Aqui atrás Tudo aqui E bom Teve um cara que me comentou Para eu falar Das coisas que eu fiquei Sei lá Quando meus amigos me zoam Ou As provas que eu fico nervoso Alguma coisa assim Eu achei interessante falar Bom Pra falar sobre provas Assim Eu nunca fui um cara Que ligou muito para a prova Não é que não liga Sabe Eu nunca Digamos que fiquei nervoso Para uma prova Seriamente Na escola Porque na faculdade Às vezes tem sim Mas tipo Na escola Eu nunca Fui de ficar nervoso Mesmo em matérias Que eu não ia bem Porque sei lá Eu Eu não via aquilo Como um ensino Ah cara Sei lá Para mim Por exemplo Biologia Eu sabia que eu não queria Se carregar com biologia Então na hora de fazer a prova Não dava muita bola Sabe Porque eu sabia Que eu não ia usar aquilo Para a minha vida Então Eu já não ligava tanto Por exemplo Na faculdade Teve uma cadeira Que eu peguei Recuperação no semestre passado Que foi cálculo 1 E tipo Essa cadeira Era bem difícil Eu recuperei uma prova Eu precisava tirar 6 na prova Que é a média E Só que eu estudei Muito 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 E eu consegui tirar 9 Porque eu me matei estudando E aquela prova sim Eu estava nervoso Porque Se eu não tiro 6 Eu rodo E rodar em uma cadeira De faculdade É fodido Porque é bem caro E estressante Você repetir uma coisa Eu nunca reprovei em nada Nem na escola Mas É uma coisa que se acontecesse E não é tão difícil De acontecer assim Por exemplo Esse semestre Eu tenho uma prova hoje Na verdade Que eu deveria Estar estudando agora Mas enfim Que é física Eu já comentei Sobre essa cadeira Que eu não sou muito bom Que eu estou mal É Digamos que É difícil o cara Por exemplo Se formar Sem rodar alguma coisa Mas É uma coisa que eu quero Não tentar fazer a rodar Porque Rodar é só uma coisa Muito ruim Tipo Repetir tudo Nossa Se fala em rodar Já ficou tudo aqui Nossa Eu não quero rodar Sinceramente E De questão de vestibular Quando eu estava Eu me lembro No terceiro No segundo ano Já do ensino médio Muitos colegas Meus colegas Ficavam muito nervosos Com essa questão de vestibular O ENEM Também O ENEM Acho que era No segundo ano E cara Eu era muito sereno Com isso Eu não sei porquê Acho que eu devia Ter dado mais bola Também Não é porque Nossa Eu sei tudo Eu vou passar Não Porque eu até tentei fazer Vestibular Na faculdade federal E eu não passei Então era por causa disso Era a questão de Não é que eu não estava nervoso Eu não estava ainda Sabendo o que eu queria fazer Na minha vida Sabe Naquela época de vestibular O ENEM Eu nem sabia o que eu queria fazer Então eu não dava muita bola Eu escolhi Engenharia química de primeira Como eu já falei Em alguns outros vídeos Eu escolhi E até agora Estou assim Estou gostando Então Talvez foi até a escolha certa Não sei Pode ser que eu mude Depois Então Sei lá Tomara que eu continue Assim gostando Porque é Fudido o cara Olha a bala bugou ali Fudido o cara Fazer bastante tempo De um curso E ver que não está mais gostando E troca Então Sei lá Mas eu por exemplo Eu fiz vestibular Para engenharia química Já Eu nem sabia Se era isso Que eu queria fazer Então eu não fiz Com aquela vontade De passar Por exemplo Tem muitos colegas meus Que se formaram Junto comigo Em 2015 Que ainda estão fazendo Cursinho Para tentar passar Em federal E em medicina Principalmente Que é a mais difícil E sei lá Isso eu acho legal Porque uma pessoa Mas acho que Quando uma pessoa Realmente quer Ela tem vontade Consegue O que ela quer Eu sei que Me tem um negócio Bem fudido Eu tenho um amigo Do meu irmão Que ele está fazendo Já acho que é o quarto Quinto ano De cursinho dele Para tentar passar Em medicina Em faculdade federal E até agora Não conseguiu Porque é um negócio Bem difícil Imagina o cara Parar Por exemplo Imagina a cabeça Das pessoas aí Imagina o nervosismo Delas ao fazer Uma prova Cara isso aí Vale muito Sabe Uma pessoa Que está fazendo Um cursinho Para tentar passar Em federal Vale muito Uma prova dessa Deve ficar muito nervoso E isso realmente Atrapalha muito Quando uma pessoa Fica nervosa O desempenho dela E isso é comprovado Cientificamente Não sou eu que estou falando É o vagabundo Que está na sua teoria Ela acaba Esquecendo muito Os neurônios Não trabalham direito E é isso que acontece Por exemplo Eu sempre fui o cara Que nunca comi nada Para as provas De manhã Quando eu ia para a escola Eu nunca comia nada Geralmente comia alguma coisa No recreio Mas não era todo dia Porque eu não tinha Voito acordar de manhã Para comer E eu sempre passava Fome de manhã Assim Isso é fato Mas todo mundo fala E não é só todo mundo Como a ciência também diz Que se você come Toma água Antes de uma prova Come um chocolate Para dar energia Você tem O cérebro Trabalha bem melhor Então Sei lá Isso ajuda bastante Se você tem uma prova Que é importante Para você Faça as coisas direito Leva uma garrafinha De água Sei lá Que nem no Enem No Enem cara No vestibular também Eu não levei nada Para comer Eu era muito desleixado Eu não levei nada Para comer Eu cheguei lá Passando fome Fiz a prova Correndo Para chegar em casa E comer É sério Era bem difícil Mas Eu estava pensando Na cabeça dessas pessoas Que fazem cursinho aí Por exemplo Há 5 anos Para passar Se você que está vendo Esse vídeo Por algum acaso Você está fazendo cursinho Para passar Uma cadeira Uma cadeira Num curso Depois de talvez Um certo tempo Por exemplo Amigo do meu irmão 5 anos fazendo cursinho Imagina ele Será que ele desiste Ou não Porque ele já tem 20 anos agora Imagina ele Ele tentar fazer Esse ano Por exemplo O vestibular E ele não passar Será que ele desiste Ou não Porque ele já fez 5 anos Desiste agora Ele perdeu 5 anos Da vida dele Não mentira Não faz 5 anos Faz 4 anos É porque ele Entrou adiantado Que nem ela Então é isso Imagina a cabeça Dessas pessoas Se elas continuam Ou não Eu acho que isso É uma decisão Bem fodida Porque se ela desiste É tipo Vários anos Jogado fora Digamos assim E dinheiro também Porque cursinho Também não é um negócio Muito barato E se ela desiste Ela também perde Aquela experiência Agora nunca mais Vai conseguir É um negócio Bem difícil Essa questão De curso E vestibular Eu não Eu não fiz nada De cursinho Porque tanto é Que eu passei De primeira Mas foi Eu passei de primeira O meu curso Não é tão fácil Mas é que Digamos que faculdade Faculdade assim Não federal Faculdade privada Assim é Não é tão difícil De passar Se você estuda Um pouquinho Você já consegue passar Pra qualquer curso Exceto medicina Medicina é uma exceção Porque é fato Que sempre vai ser difícil O resto assim Se você estuda Se você dedica um pouquinho Você já passa tranquilo Mas federal É um negócio difícil Por exemplo Eu fiz pra federal Eu não estudei Eu não estudei Porque eu não sabia Que era aquilo Que eu queria fazer Entendeu Eu não passei Por causa disso Porque as pessoas Que foram fazer O vestibular Estavam muito mais preparadas Que eu E acabou que eu não passei Então é isso Bom As gameplays aí Ficaram até meio estranhas Porque o Pessoal do meu time Do time adversário Eles eram níveis Um pouco baixos Bronze e prata Então ficou Umas partidas Bem estranhas Até E eu tava um pouco Lagado também Dei uns lagzinhos No começo Então é isso Tô com o meu Rack City Eu achei bem bonitinho O Rack City Acho que eu vou usar ele Bastante Já enjoei um pouco Do Kit Wave Kit Wave E cara É sério Eu preciso muito Que meu microfone Funcione Não é o microfone Essa questão aí Esse erro que tá dando É sério Tô muito triste com isso E bom É isso Ganhei as duas partidas Como Como o MD-10 É mais de boa Começa com os níveis Mais fraquinhos A partir do anterior Joguei contra bronze Essa aqui Contra só prata Tinha Deu pra dar uma carregada Legal Bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comentem alguns assuntos Pro próximo papo reto O peito nível 48 Olha só Quando a Psyonix Não buga meu nível Eu consigo Upar E o Nicky Rippe Vocês devem saber porquê Rippe Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa aquele like Pra motivar Então é isso aí galera Obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui Aquele abraço Valeu E eu Fui